Bem-vindo ao canal Padawan Gameplays, que fala com vocês é o Padawan E olha o seguinte galera, estou trazendo aqui de volta o Spider-Man dessa vez Caraca, que bonitão que ficou isso aqui Mas isso aqui é por outro motivo, olha o seguinte Eu quero mostrar pra vocês aqui, eu usando o... Photo Mode, beleza? Aqui no Photo Mode, é sensacional o Photo Mode Olha a selfie Ele com uniforme rasgado Vai ficar legal, espera aí Aqui está maneiro Aperture não Filter Type agora não, espera aí Vamos mexer o Self Light aqui Dar um gás aqui no rosto dele, está muito escuro Mas aí se a gente fizer assim, a gente pode tentar rotacionar, espera aí Contra o sol realmente vai ficar escuro mesmo, não tem muito jeito Ah, que maneiro aqui Aí Putz, que show hein Muito bem, muito bem Pô, está bem legal assim Tenta dar um... Um desfoque Um desfoque nele aqui, aí que beleza Show, está muito bonito Vamos pegar aqui Opa, para Vamos pegar aqui a câmera Vamos pegar a câmera aqui, olha Para salvar Eu só descobri um jeito, eu acho que é assim Você vem aqui no botão Share do PS4 E Save Screenshot Você vai salvar, depois você passa tudo para o pendrive Salvo, show de bola, posso mandar pelo Twitter e etc, Facebook e demais redes sociais Como eu sempre falo Bom, então eu só queria mostrar como é que é esse Foto Mode Dá para fazer muita coisa, quer ver? Vou fazer outra aqui, olha Eu tenho que ir em uma missão ali Mas eu vou, isso vai ser o próximo vídeo Nesse vídeo aqui eu só quero mostrar o Foto Mode As coisas que é possível fazer, olha Olha o Foto Mode, vamos lá Como é que ele parou? Vamos rotacionar aqui em volta dele Chegar mais perto, olha que bonito aqui Dá para fazer, olha 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 que show Vai ficar bonito, né Orbits, agora eu posso só rodar em volta dele Olha Mas não, aqui que está bonito Olha Olha que lindão, parece o Venom Está muito preto, né Vamos ver se a gente consegue uma luz aqui Espera aí É, não dá para melhorar a luz Ah dá, Aperture Vamos ver Focus Distance Fog Eu quero bem pertinho assim Aperture, vamos ver aqui 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 é o Desfoque Eu quero um pouquinho desfocado só Mas eu não consigo Ah tá Tilt Não A galera gosta muito de foto torta Não sei porque Vignet, vou botar um Vignet aqui Vai ficar bonito Sharpening Ué Sharpening é bom Sharpening é tipo nitidez no negócio Filming grain Filming grain Tá um joguidãozinho Tá Olha esse que é muito bonito Vamos ver se tem algum filtro legal Sepia Pop art Olha esse pop art eu gosto Mas não dá para ver muito mais High action Eu gosto desse também French film não gosto não Acho feio Fashion não Cross Process Ah interessante Cool blues Muito maneiro Bletch Two Stripes VHS Newsprint não Pixel não Olha que loucura Não não Negative não Watching não Olho de peixe Fish eye não None Nesse caso aqui Ou War Filming Vintage tem gente que gosta Não sou muito fã Sepia não Ou pop art Bem legal Ou High action Vamos ficar no High action Vamos botar dentro de um frame Podemos botar dentro de um frame Que tal Ah esse é bem legal Olha que maneiro Ih legal esse aqui também não tinha visto Caraca esse também não tinha visto ainda não The Amazing Spider-Man Caraca dá até para imprimir né Olha Fica legal na tela Muito maneiro Ah uma revistinha maneiro Jornal Caraca eu não sei cara É tão legal Vamos fazer um assim ó Vamos fazer um assim Esse aqui que eu nunca fiz Show Vamos fazer assim Ah esse aqui eu não entendi o que ele faz FOV Tá ok Aperte o foco Ah deixa assim o foco Deixa eu ser um pouco desfocado mesmo Tá bom É isso Vamos salvar Vamos salvar Gostei desse aqui hein Galera me siga lá no Twitter Que eu vou postar Eu to postando isso aqui tudo no Twitter tá Aos poucos claro Mas to postando Vamos salvar Share screenshots Opa salvou Pronto posso voltar já Ficou bonito mesmo né Muito legal Gostei gostei Caraca Dá para fazer muita coisa galera Esse photo mode é sensacional Pessoal gosta de brigar com fotografia e editar Pô esse aqui é sensacional É muito bom mesmo Dá para mudar tudo Pô Vamos sair aqui Vamos tentar fazer em outro lugar Daqui a pouco E se eu passo um vídeo vocês vão ver Eu vou fazer lá hein Vamos tentar chegar lá em cima daquela torre lá Pera aí Uuuu Roda 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 Uuuu Eu to ficando tonto agora Aqui vai ficar tosco demais né Olha só aquele prédio ali Fazer uma foto com o Impare State no fundo Vamos fazer Vamos fazer Pera aí Aí garoto Vamos aqui para cima Aqui Aqui Olha Helicóptero ali Manhattan todinho aqui ó Ali o novo World Trade Center Ali o Impare State Olha que bonito que está aqui Ele aqui de peito estufadão aqui ó Calma aí Aqui está show cara Será que ele chega mais na pontinha Mais 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 Sem cair Sem cair Homem-Aranha Não cai não Pô Não desvira não cacete Olha para lá Aí Homem-Aranha Show Vamos lá Foto Mode Caraca é muito bom galera Então foi aqui o dia inteiro Vamos rodar Free Não Orbit A gente vai orbitar aqui em volta dele Olha que irada Caraca Não Vamos dar um free aqui Para a gente poder se distanciar Olha só Meu Deus Sensacional Que tal Cacete Muito bom né Não Sem rodar Sem rodar FOV Não Deixa o FOV aqui Eu quero assim Mas aí Deixa eu só Pera aí Pera aí Ah já sei cara Olha só que loucura Que eu vou fazer aqui Cadê o... Cadê o... Vou fazer aqui pertinho do rosto dele assim ó Isso assim ó Olha só Agora sim Caraca Sensacional Pera Agora Vamos dançar o Orbit Para a gente poder rotacionar aqui Olha Caraca Vai ficar lindo pra caceta essa aqui Ah essa aqui vai ficar linda Olha Caraca Tenho até medo de ficar tão lindo Olha Caraca Caraca Meu Deus Essa aqui tá show Pera aí Se ele fosse uma selfie Como ficaria? Não Selfie tá tosco Deixou o Orbit mesmo Galera Dá pra ficar brincando aqui Putz Horas Horas Estão vendo né? Isso aqui é um videozinho só pra mostrar aqui Spider Chrome É eu gostaria do Spider Chrome Pô Pop Art É mais ou menos Acho muito French Film Olha Filmicolor Esse tá sensacional Vai esse aqui mesmo Não Sem frame Esse assim ter isso mesmo Podia ter uma bordinha Fininha né? Tipo uma assim Mas sem nada escrito Só bem fininha Não Caraca Esse aqui tá demais Olha Acho que eu vou fazer esse aqui mesmo Pera aí Caraca Vai ser esse aqui Olha que lindo que ficou Não Pera aí Meu Deus Tá demais Tem que salvar Pera aí Tem que salvar Galera Vou postar tudo lá no meu Twitter tá? Padawan Play Arroba Padawan Play lá no meu Twitter Vou postar tudo lá Acho que vou postar também no Facebook Mas é que eu não entro muito no Facebook Tá lindo demais Olha o que que é isso Bom galera Esse aqui foi só o vídeo do Photomode Um videozinho rápido Rápido Já tô aqui há mó tempão Mostrando pra vocês Espero que vocês tenham gostado Caramba Esse aqui tá lindo Aprenda como usar o Photomode Vai ser o nome do vídeo Beleza? Se você gostou do vídeo deixa seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui